Willas, estou no Vesci Portela e o Mestre Alga aí, trazendo essa parte artística aí pra todos vocês aí que gostam aí do Macordeonha junto com... Gustavo Schindler, hoje relembremos a música do Saudades Teixeirinha e Velho Casarão, uma música de história de guerra aí, um passado bonito, uma música bonita a ser tocada e vamos de moda! De moda, aquele shot em mim maior! Música O velho casado é hoje, é quase o capela, da grande riqueira assombrando o penhado, se ela for a se curvar a história de quem levantou ao século de nossa vida. As portas soletas de quem levantou, levantou a história casada em um armário, as suas paredes têm frio e lima, as eleições cegas, A história fala, se a vida me encheia, a madrana e a sala, é seu danço com meu avô! Música 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 Mas o outro ficará com a raça Comer o velhador que me calava sorrindo Ele sorria e acordou no fundo Tchê, 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 tchê Faz uma piada, faz um piada Casa do querido da grande mulher A rica em bolsa, o parceiro e a chora O pai me ensinou a ser vulnerador No primeiro acorde de um navio Depois veio a moto e depois faz Sair pelo mundo e a tua bola Quando o filho é velho, quer o casalão Volto pra contigo e vou na caixão Na greve inteiro, quer o meu caixão E pra minha alma, o seu casal Erro, casalão Pode ser daquila Aqui 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 Aqui